Project Slayer mano, como pá muito rápido, muito rápido mesmo, acabei de descobrir o método nesse vídeo que eu postei agora, que eu vou postar agora E esse método vale tanto pra celular quanto pra PC mano, então quem é do celular vai adorar isso aqui mano, isso aqui tá muito insano, muito legal Eu fiz 4.8k e peguei level 10 em minutinhos véi Então se você é novo no canal mano, quer tá por dentro de todas as dicas de Demon Slayers né, que é o Project Slayers Já se inscreve hein mano, porque isso aqui faz parte do meu Nubial Pro que eu tô fazendo Toda vez que eu encontrar algo inovador aí, que vai ajudar tanto eu quanto vocês, eu vou postar no meu canal mano E também faço vídeo aí de Nubial Pro do Blocks Fruit Então deixa o likezão mano, chega aí, se inscreve, vem fazer parte aí do Wiccas mano E é nóis mano, tamo junto e bora pro vídeo mano, é nóis, vamos lá Então bora lá né mano, continuar nossa jornada aqui no Project Slayer mano E tem uma coisa importantinha aqui, que eu acho que é importante Que eu tô assim, caduca aqui, mas caramba, será que é isso mesmo mano Que é essa menina chorona aqui ó Porque nós fizemos uma quest lá no nosso primeiro vídeo Como vocês gostaram aí da série, eu vou continuar Que era carregar uma menina enquanto você batia nos outros E essa menina aqui, a Naratia, ela fala, ela indica um lugar, né Vou continuar as missões aqui, ela indica um lugar e fala Que ela quer ir pra lá, eu acho, Shumaru Village Eu acho que é isso que ela tá falando, que eu não sou muito bom Só que ela não consegue andar Só que eu acho que vai dar pra carregar ela, se eu apertar o H mano, deixa eu ver Ah, não, não é isso não Achei que era, mas vamos colocar a mão, vamos desequipar tudo Vamos fio, vamos andar, eu levo você mano Vamos, eu levo Então não é, mano, não é o que eu achei que seria Eu achei que poderia carregar ela, mano Mas pelo jeito, não é isso não Então vamos dar uma olhadinha lá pra ver o que que tem lá, né Quem sabe eu tenho que ir lá, né Olha, tem outra vila aqui, cara Eu não sabia se eu soubesse disso antes, eu já teria vindo Por quê? Porque eu quero novos lugares, novas missões Pra ver se eu ganho mais experiência, né mano O que que tem aqui? Caramba, o que que é isso, mano? Gás, hum, bonito, hein Demon Horns, não, não tem esse Demon Horns E nem sei como pegar ainda pra conseguir essas garras, mano Então vamos, vamos pra onde, mano? Não sei, vamos dar uma olhadinha aqui Tem outro bichinho ali, tem mais um mano ali, mano Vamos ver aqui que esse mano quer dar pra nós aí Ou tem oferecer, quem sabe, tem uma missão Nós já pegamos aqui, né E tá chorando, né A Beth, a Beth tá chorando Caramba, como assim, mano? Acabei de... Tá vendo? As quests aqui é meio esquisitas, mano Eu acertei uma lá atrás Já fiz faz tempo E ainda tá falando que eu tenho que esperar, mano Como assim, cara? Vamos pros próximos personagens, então Mano, realmente tinha uma missão ali Com aquela Narate lá que eu mostrei no início do vídeo Só que você pega nessa cidade aqui, ó Que é o Kuraki, mano Ele fica perto aqui, ó Bom, perto não, né Fica aqui nesse centrão Vai tá lá em cima o teleporte Quando nós entramos, ele tá bem aqui embaixo E agora tá pedindo pra nós entregar pra Narate a comida Então ela tá com fome Ela não está com medo Ela tá com fome Por isso que ela tá cansada Então vamos levar essa comida pra ela Eu espero que nós upemos Upemos ou pamos? Upamos, né Upamos muito leve aí, mano Porque vai ser um rolezinho Não tanto rolê, mas mesmo assim vai ser rolê, mano Eu espero não derrubar essa comida, mano Sabe que derruba? Se eu andar, não Tô com o baldinho na mão, mano É que tá cheio de comida pra você, mano Então vamos lá Ela tá ali, ó Tá vendo? Tá mostrando ela toda vermelhinha ali Porque ela está com muita fome E está doidinha pra eu entregar ali a comida, mano Então vamos lá Vamos entregar agora, então, pessoal Pra ver quanto de XP nós ganhamos Vamos ver Interagir Legal Não sei o que Tá bom, filha Vai Ué, acabei de te entregar Aí, olha lá, ó Ganhou a comidinha Já ficou feliz Provavelmente eu não upei, mano Mas tá bom Vamos ver Eu acho que agora ela some daí, né Eu acho que ela vai sumir Ó, ele agradeceu Mostrou a quest Ela não sumiu não Caramba Ganhou bastante XP E bastante grana, mano Então Tá valendo a pena Só que agora eu acho que Eu achei que ela ia sumir Mas ela não sumiu Então dá pra fazer de novo Eu acho Daqui a uns minutos E meus parceiros, mano Acredito que esse vai ser Um método muito importante Pra quem tá jogando Pelo celular Ou que tem um PC bem fraquinho, mano Tipo o meu aqui Dá até pra jogar Mas é fraco, né, mano Que método maravilhoso Porque você não precisa Ficar penando Pra derrotar os bichos E eu já fui e voltei, mano E tá dando certo, mano Tá level 7 Na metade já pra upar E tá dando muito certo Então, mano Eu já vou fazer esse vídeo Com foco nisso Pra mostrar pra vocês Como upar rápido, mano Porque faça isso Que tá dando muito certo Eu vou até o level 10 Fazendo isso Então vai dar uma pulada Aí no vídeo Então o esquema é Falar com essa menina Não sei se tem que falar Com ela primeiro Mas fala com ela Vem pra essa cidade Pega a missão com o cara Pega o balde E leva pra ela E faz isso aí, mano Até vocês pegarem o level 10 Pegando o level 10 Por que até pegar o level 10? Quem quiser ficar Até o level 12 Fica Mas como eu descobri Isso agora Então não sei Qual vai ser viável Porque no level 10 Só o maninho Darkplay Salve, maninho No level 10 Tem como ir na caverna Que fica aqui perto Então acho que deve ter Coisas interessantes Lá dentro Então eu já vou Pegar a missão No level 10 Pra ir pra caverna E já mostro pra vocês Mas, mano Se vocês querem upar Muito rápido E ganhar muita grana Já tá aqui Um método aí Pra vocês Acabei de descobrir, mano Então provavelmente Vou iniciar o vídeo Falando sobre esse método E é isso, mano Usem e abusem Porque provavelmente Vai sair Se tá fácil assim Vai sair Não é possível Porque o negócio É difícil de upar, mano Aproveita esse método Beleza? Eu já vou lá Tô indo agora Na bala Pegar a missão de novo Olha lá, pessoal Acabei de pegar, mano Vocês viram que o dia Tava arraiando Então precisa que não é mentira E já peguei outro balde aqui, mano E tô levando, mano Caracas, mano É muito rápido isso, gente Faça isso aí Que eu não sei O que vai acontecer Com isso aí, mano Que pode ser Que o jogo deixe Pra ajudar aí os players Mas pode ser Que depois Nerfa, né Nerfa que fala Então, mano Faça isso correndo Porque quem tá no celular Também é importantíssimo Porque o celular Dá muito lag Inclusive eu já testei No meu celular Que é um celularzinho Bom, bom não, né É um celularzinho Mediana aí Que funcionaria de boas Mas não funciona De boas não, mano Dá um lag Dá uma crashada Que fala Então, mano Esse método Vai ajudar, mano Façam, pelo amor de Deus Ó, aproveita que O inscrito Dark E membro do meu canal Tá aqui, mano Já mostrei pra ele também Ele já tá fazendo aqui comigo E ele vai ver como Dá muita experiência Que ele começou agora também E ele joga no celular Ele tá no celular jogando Pra vocês que podem ver Ó Às vezes fica um pouco Atrapalhado pra upar Mas ele tá pelo celular Pra vocês verem como É importante essa dica Ele vai upar muito rápido, mano Então se vocês querem Alcançar nós aí, mano Virar um rachira Igual nós aí Já deixa o likezão E se inscreve, hein, mano Já se inscreve aí Pra apoiar o Icaplay E compartilha Pra me ajudar, mano Level 8 upado Com sucesso, rapaziada Olha isso aí Olha isso aí Tá muito rápido, mano Tá muito rápido Simplesmente Muito rápido, mano Já já vai pra 3k Pode ser até que Chega a 5k Quase No level 12 Ou chega a 5k No level 12 Pra pegar respiração, mano Então, mano Faz um negócio aí, meu Olha só, galera O level 10 Batendo aqui no Icaplay, mano Caramba Muito rápido, mano E agora Como eu descobri Agora esse negócio Nesse vídeo Vou mostrar pra vocês Direitinho A rota muito fácil Muito rápido Que eu fiz E você pode ir até o level 12, mano Eu que escolhi Ir até o level 10, tá bom Pra vocês verem Aonde entrega a carroça É ali Então a menina tá aqui Beleza? Então vocês vão seguir essa rota Chegou aqui na menina Vocês vêm correndo E fica spamando aí O dash, mano Fica spamando o dash E vai seguindo aqui Vai ter essas duas árvores Passa por elas E segue reto Continua, mano Sem parar Olha só Peguei 4.6k de em, mano É muita coisa, mano Aí vocês sobem essa ponte aqui Isso é só pra vocês terem uma noção De qual caminho eu estou fazendo, mano Isso pra pegar a quest Depois eu vou entregar E vou mostrar de novo Vocês vêm pra cá Corre Vai na direção dessa menina Aqui Nessa menina não, né? Vai na direção dessa árvore E dessa cabana aqui, ó Vem na ponta aqui E dá um pulão Atravessa aqui, ó Essa entrada, né? Bora pra cá E vai ser semana aqui Como eu mostrei no vídeo Estou mostrando a rota Porque vocês vão ver Que é bem rápido, mano Foi super rápido Se eu quiser eu pego o level 12 E já pego minha respiração Só que esse vídeo vai ser De como ensinar vocês a fazer isso aí, mano Então Agora vocês voltam, mano Vai pela entrada Só que em vez de subir Óbvio que não dá, né? Que também vocês estão com o balde na mão, né? Vocês não vão conseguir escalar, né, galera? Aí vocês vão vir seguindo retinho aqui, ó Vai passar por essa árvore Vai pular aqui E tudo pra ir mais rápido E nunca deixe de parar De spawnar aí no dash Sempre fica apertando aí Quando bater 8 ali, ó Quando bate 8 aqui Ele usa de novo Então Mesmo que você não tá carregado Ele vai carregando mesmo Correndo E bateu 8 Já tá spamando o dash lá Você já dá um dash, ó Volta de novo na árvore Mano, olha só isso, véi Olha isso aí É menos de 2 minutos, mano Pra você fazer essa rota aqui É muito rápido Aí, ó Já vou ganhar mais experiência Mais uma graninha E tá feito, mano É isso, véi Caramba Muito legal Adorei E eu espero que vocês gostem também, mano Então Mano, se inscreve aí Que vai ter muita coisa legal aqui, mano Então Como é uma série do Nobel Pro, meu pessoal Toda vez que eu descobrir algum inovador aí Que vai ajudar vocês Eu vou estar postando aqui, mano Então se inscreve E se você chegou agora Também faça série no Blocks Fruit, tá, mano? Ó, posso ficar até o level 12 aqui Mas não vou ficar ainda Porque eu tenho que E ir pra caverna lá, tá bom? Hehehe E ir pra caverna lá, tá bom? 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 E ir pra caverna lá, tá bom?